Bom, vamos lá. Quer começar por onde? Pela Vaza Jato? Vamos começar pela Vaza Jato. Achei curioso a resposta dele. Ele está cada vez mais afinando o discurso, né? E ele falou, não tenho problema nenhum de falar sobre a Operação Lava Jato. Vou falar bastante ainda no ano que vem. Durante a entrevista ele falou isso. Vou falar bastante ainda durante o ano que vem a respeito disso. Eu quero falar sobre o futuro. Eu quero falar sobre o futuro. Mas se vocês quiserem falar sobre o passado, eu falo também. E aí ele coloca aí os pobres corruptos e os malvados juízes, né? Um do lado do outro. Um contra o outro. Então, porque o ex-ministro e o juiz Sérgio Moro, ele tem evitado, né? Falar da questão da Vaza Jato, ele sai daqui e dali. Mas não tem jeito, porque vai ser um dos temas da sua pré-campanha eleitoral. Afinal de contas, para uma pessoa que diz que vai defender a lei, ele precisa provar de que não havia desrespeitado a lei. Contudo, o vazamento das conversas, né? As conversas entre procuradores da Operação Lava Jato e o próprio Moro, que foram divulgados pelo site da Interceptor e por outros órgãos de imprensa, mostram o contrário. Ele fala, não tem nada lá que mostra. Imagina, você tem o ministro, o então juiz Sérgio Moro, combinando com procuradores questões que, se fossem claras, deveriam ser feitas ao céu aberto. Tem questões, inclusive, da divulgação do grampo obtido de forma ilegal na conversa entre o Lula e a Dilma. Tem muita coisa lá que, se tivesse sido divulgado no momento em que aconteceu, logo depois que aconteceu, tinha colocado abaixo a própria Lava Jato e teria provavelmente impedido a prisão de Lula e mudado o rumo das eleições de 2018, potencialmente. A gente nunca sabe o que poderia ter acontecido se Lula tivesse concorrido, mas ele estava na frente. Portanto, o ex-ministro Sérgio Moro tenta passar um pano na própria biografia ao invés de enfrentar de frente, encarar de frente, que o próprio Supremo Tribunal Federal considerou ele suspeito. Ou seja, afirma que ele não foi parcial. Ele fala, ah, o julgamento político não, não foi. Tem fatos, tem terabytes de trocas de diálogo mostrando que não houve imparcialidade. Então, esse tema vai ser bastante recorrente e, sim, vai ser uma pedra no sapato. E perceba uma coisa. Eu não gosto de ficar falando muito com relação a como as pessoas falam ou deixam de falar, porque cada um, é claro, tem a sua peculiaridade, tem os seus trejetos, tudo isso mais faz parte. Então, a gente não vai ficar com ser sommelier da personalidade alheia. Mas é interessante porque muitos colegas da imprensa bateram na tecla de que Moro tinha agora feito uma fono, estava falando de uma forma diferente. Porque é muita piada com relação à forma como o ex-ministro e juiz fala. Só que é engraçado que quando ele vai ler o teleprompter, quando ele vai ler um texto pronto, está lá, realmente. Ele mudou muito a forma de falar. Agora, quando ele é pego no contrapé, tem que responder no quente, no quebra-queixo, numa entrevista, ele continua o velho Moro de sempre. Mas não é fácil também, né? Vamos combinar que encarar os jornalistas ali fazendo perguntas não é fácil. A pessoa fica toda assim, né? Mas eu conheço até a fono dele. Ele melhorou bastante em alguns pontos, principalmente nesses discursos. A leitura melhorou bastante mesmo. O teleprompter está mais afinadão. Só que ele precisa agora pegar, acho que não é nem culpa da fono. A fono dá a camisa... Não é só fono, né? Não é só fono. Vai ter que ajudar também.